Essa semana foi de vai e vem, inclusive quem veio agora foi o Marcos Birigui que está aqui com a gente. Está aqui, você está bem-vindo, Birigui, de volta, né? Opa, estamos aqui na capital de novo, né? A gente estava ansioso até para dirigir o misto, nós estamos aqui de volta. Boa tarde a quem está nos assistindo. Agora é legal, né? Tem muita mudança nessa semana, porque você vê... É técnico, é entrante. O Rufino saiu do Vila, foi para o União, que é o maior rival do Vila, da noite para o dia, ou do dia para a noite, como vocês preferirem. Aí chegou o bagagem no Vila. Birigui, você está de volta depois de passar uma longa temporada nos times de fora. Como é que vem o misto para a Copa Mato Grosso? Eu tenho uma história vitoriosa aqui no Mato Grosso, né? Por onde eu passei, fiz grandes times e consegui o título, né? Tive a oportunidade, fiquei por dois anos em Minas Gerais, futebol forte de Minas Gerais, no Uberaba, consegui o bicampeonato da Taça Minas lá. E eu ansiava realmente por essa volta. E uma equipe que comportava todo um projeto que eu quero é o misto. Me deram tempo e tempo é o que eu gosto. Eu gosto de ficar em uma equipe que eu monte e que eu consiga ficar mais de um ano nessa equipe. Então nós vamos começar do zero. O misto hoje, ficaram quatro ou cinco remanescentes do time passado. Vamos juntar com os jovens valores, esses sim, terão vez com a gente. Nós vamos tentar, dentro das possibilidades, fazer um misto vencedor de novo. Você, quando foi campeão estadual, reergueu o Cacerense. E o misto, a gente mostrou aqui numa reportagem 60, a história de glórias e o momento crítico que passa esse time, que é o de maior torcida aqui do Mato Grosso. Aí fica a dúvida, você falou de quatro ou cinco jogadores remanescentes. Quem são eles? Cal, Ataliba, Jean Carlos, Evandro, Valderrama? São esses jogadores que ainda têm contrato com o misto, né? E existe uma nova realidade, né? Eu realmente gosto de iniciar um projeto. No Cacerense foi mais ou menos dessa maneira, no Vila Aurora também foi mais ou menos dessa maneira. E nós conseguimos o título. Quando a gente esperava que fosse depois de um ano, dois anos, nós conseguimos o primeiro ano. Então é contando com essa sorte, vindo junto com o trabalho, com a ajuda de Deus, que a gente faça esse misto, esse novo misto aí andar. É lógico que é um projeto para o ano que vem, para o estadual, para a gente tentar disputar a Copa Centro-Oeste com o título do estadual. Mas a gente sonha, porque você trabalha no misto de uma equipe grande, com a torcida que tem, você não pode entrar só num campeonato para disputar. A gente entra com jovens valores pensando em ser campeão. Segue o exemplo do Santos, por exemplo, que eu digo, né? Que fez uma reformulação no plantel com jovens valores e conseguiu a Libertadores. Você falou de jovens valores. A gente teve o Janzinho no campeonato estadual, que chegou a fazer gol, inclusive, só que não foi muito aproveitado no campeonato estadual. É um talento daqui e a gente vê muita gurizada saindo daqui, porque não tem chance no futebol matogrossense. E aí acaba ganhando essa chance lá fora. Um exemplo, claro, é o Jael. Saiu daqui muito cedo, está com 22, 23 anos e está arrebetando o Flamengo. Porque aqui não teve essa vitrine toda para ele. Justamente. Postando essa experiência que eu tenho, eu comecei numa escola de futebol vitoriosa, que foi o Guarani de Campina, década de 70 e 80. Eu vivi aquele grande momento onde o Guarani lançava os maiores jogadores da seleção brasileira, Careca e muitos outros, Renato, Mauro. Estava apostando nisso que o ministro me trouxe. Então nós vamos tentar mesclar, colocar cinco ou seis pessoas de idade, juntar com esses garotos e fazer um omelete bem gostoso. Agora, desse omelete aí, você pretende trazer um tempero especial de fora? Já há comentários que o Perereca vai vir, que já trabalhou com você. Perereca, goleiro artilheiro do Vila, né? Everton. Fez um golaço. Tem alguns jogadores aqui no Mato Grosso que se acostumaram a trabalhar comigo e ser vitoriosos. Eu não abro mão a alguns jogadores que eu vou tentar trazer, desde que se adapte à realidade, à nova realidade do misto. O misto hoje não está nadando em dinheiro. Então eles vão ter que apostar no meu projeto junto com o misto. Se esse jogador apostar, realmente eu queria trazer a espinha dorsal, que sempre trabalhou comigo. Agora, legal o que o Nelson Vazquez falou nas reportagens que a gente mostrou. Ele disse uma coisa muito importante. O jogador hoje, ele quer receber em dia. Não pague tanto dinheiro, mas pague em dia. É isso mesmo que tem que ser. E o projeto do misto não é só para a Copa Mato Grosso, que é para revelar talentos, mas pensando principalmente no campeonato estadual, para reerguer essa marca e essa torcida tão grande, né? E a minha vinda para cá se deve a isso. Eu conversei com o Hélio, com o Antero, que estão hoje na frente do misto, que nós não faríamos uma folha salarial alta dentro da realidade do misto, desde que eles paguem em dia. E vai acontecer isso, me prometeram. E eu sou exigente com a diretoria. Porque eu cobro demais o meu jogador dentro de campo. Eu cobro títulos, eu cobro vitórias, eu cobro que ele sura a camisa. E o jogador que jogar no misto vai ter que realmente encarnar aquela camisa preta e branca. Vai ter que correr para o nosso torcedor e correr muitos 90 minutos. Mas para isso tem que ter que o salário em dia. É isso que o torcedor espera, um técnico que cobre, porque o torcedor também não é nada bonzinho com os técnicos, não é, Mirigui? E eles me conhecem, viu? Eles me conhecem. Valeu, muito obrigada. Boa sorte nesse começo aí. Eu que agradeço. Tá certo? Obrigada. Obrigada.